Há 12 anos, o Céu das Artes e do Esporte oferta cursos e oficinas à comunidade patobranquense. Para 2023, as inscrições para 17 projetos gratuitos estão abertas. Céu das Artes Melhoridade, Acordeon, Violão, Artesanato, Balé, Capoeira, Coral Italiano, Danças Moderna Contemporânea Inclusiva e Jazz, Coral, Patins, Skate, Danças Urbanas, Mix de Danças, Futsal Inspirando Gerações, Kickboxing, Hip Hop. Os interessados em participar dos cursos ofertados gratuitamente pelo Céu das Artes precisam vir presencialmente para garantir a sua vaga e vir o quanto antes, porque as inscrições já estão encerrando. Estamos felizes pela procura já, né? Então nós iniciamos nessa semana que passou aí algumas inscrições, agora hoje, nessa semana, iniciando todas as matrículas, né? Praticamente 17 projetos aí que o Céu está oferecendo e a procura está muito legal. A gente fica muito feliz porque a valorização do Céu das Artes para a nossa comunidade no ensejo aqui da Zona Sul, mas também o Céu das Artes não só para a Zona Sul, mas para todo o nosso município, né? Então as pessoas que queiram nos procurar, a gente sempre colheu bem, né? E a gente espera aí cada vez mais participantes junto conosco. A Micaela não perdeu o tempo. Aproveitou a segunda-feira para matricular as filhas no balé. É muito bom, elas gostam bastante. A minha mais velha fez ano passado, gostou bastante. E agora vamos iniciar com a mais nova que vai gostar bastante também. E é uma oportunidade que não dá para perder, né? Verdade, é uma oportunidade porque é de graça, dá para fazer num horário bom. Gostei bastante. A Maria Luíza se inscreveu para o curso de artesanato e já deixou o nome para novas ações voluntárias. Eu já fazia artesanato há muitos anos, né? Então eu trabalhei há muitos anos de cabeleireira também, né? Então inserei as atividades já no meu salão, né? E hoje eu faço artesanato aqui, né? Quer dizer, já fiz o ano passado e hoje eu vim fazer inscrição de novo. E em 2023, a parceria entre o Céu das Artes e a Agência do Trabalhador de Pato Branco continua. Já vem do ano passado, né? Então toda terça e quinta o Céu das Artes, no período da tarde, com alguns funcionários deles, da 1h30 às 16h30, entrevistas, né? Então a gente faz encaminhamento, né? Muito legal. E a valorização também, né? Porque o Céu das Artes fica uma referência e graças a Deus também, não só com projetos, mas com emprego também.